o alô alô ao vive a cores e aí galera como estão como estão me sendo aqui para vocês mais um vídeo mais um vídeo de demonstração de skin no caso de estilo novo né e a skin que ganhou estilo novo aqui hoje foi a roqueira olha só que estilo épico velho da zepc acorde forte quer dizer que eu não acordei tão forte hoje né que eu tô gravando isso aqui é quatro da manhã mas tá lá rebelde achei muito top até fazer comparação aqui com original padrão aqui com cabelo rosa né a personagem a Evelyn se eu não me engano o pessoal do salve o mundo vai conseguir me dar a maior certeza em relação a isso enfim eu acho que só aprimorou é só um recolor né mudou um pouco aqui a a camiseta parece a outra estampa agora aqui tem estampa desse monstro na cidade e agora tem estampa de uma roquista né literalmente assim show de bola velho achei que ficou mil vezes melhor assim estilo vultuner verdinho no esquema só verdades verdes enfim a mochila também ganhou estilo né obviamente precisava ser muito esquisito se não exatamente na no estilo rebelde também ó caraca essa essa guitarra verde vai combinar com umas skins assim muito tops velho nossa já entrou numa uma listagem assim bem alta até até não tem mais esses efeitos né é uma guitarra completamente verde sem esses efeitos de choque nossa o que eu mais gostei foi a mochila viu já imagino milhares de combos aqui na minha mente de possibilidade de vida que eu posso fazer com essa mochila linda de se ver 100% aprovado nota de uma 10 11 né eu tô com a picareta dela aqui também mas só por tá porque não não tem nada a ver assim tipo não mudou nada né mas enfim bora entrar aqui em game pra gente ver assim em primeira mano a skin né de fato na na gameplay mas eu gostaria de saber de vocês também vocês gostaram mais esse estilo aí rebelde ou é gostam ainda mais o estilo dela com cabelo rosa apesar de que o nome rebelde é o mesmo nome né da versão masculina dela daquele loirinho é com o cabelo pontiagudo estrepado estrepado não é o cabelo punk né aquele boicano show nossa demorei para lembrar boicano em tô tô ruim das idéias mas enfim da hora hein não realmente essa guitarra verde é show demais velho melhor parte melhor parte logo mais eu enfim procuro umas skin show aí pra tentar fazer uns combos né já tem ideias tem em mente mas eu quero ver na prática logo mais já mandar que o passinho do patriota também a gente vê acho que o passeio do patriota não tem um 360 não né é não vou ter que mandar a velha guarda aqui mesmo das antigas para quem te veja assim é 33 centa graus né um rodopi assim show vai que né vai que né mané aqui velho aguarda pulei pulei pronto tá na mão show bom mas enfim é isso então galera todo mundo que curtiu ir deixa o like maroto que ajuda demais código voltou na loja de itens para fortalecer nosso projeto para que a gente possa continuar tendo a conta mais rara do mundo é isso aí valeu falou até o próximo vídeo e bye bye tamo junto e aí e